Aprendi-te, é hora de vencer Essa força vem dentro de você Você pode, até tocar no céu, se crer Aprendi-te, que liga de nós Já nasceu hoje, rei, que nasce o feio e dói Nossos corpos, a gente aqui nos dói É crescendo os limites, escalando as fortalezas Pois trago impossível pela fé Copia, vencedor Desgraça, faz o povo Costilha, vencedor Aprendi-te, que liga de nós Já nasceu hoje, rei, que nasce o feio e dói Nós somos a gente que nos dói É crescendo os limites, escalando as fortalezas Pois trago impossível pela fé Copia, vencedor Deus arrasa, faz o povo Copia, vencedor Copia, vencedor É como é que me faz um cara de mel Por causa do teu favor Copia, vencedor Copia, vencedor Como é que me faz um cara de mel Copia, vencedor É como é que me faz um cara de mel Copia, vencedor É como é que me faz um cara de mel Copia, vencedor Copia, vencedor Desgraça, vencedor É como é que me faz um cara de mel Do meu amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor Obrigado.